Minha escola foi, né? Záula foi Vou pedir a bim que me põe záula Záula foi Me põe záula vou pedir a bim Hã? Existe záula vou pedir a bim que me põe záula Hã? Põe záula vou pedir a bim Hã? Olha aqui, que dá lá, que vai cair, pô, né? Que dá lá, que vai cair aí, que é bom Oooo, que dá lá lá, que vai cair, né? Muito bem Muito bem Que dá lá, que vai cair, né? Eu vou pedir a bim que dá lá, né? Cao, né? Tá aí, né? Boa, 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 né? Tá aí, agora, que a bim que me põe záula Põe záula, né, madame? Hã? É, madame? O que, põe záula? Põe záula, né? Hã? Põe, madame? O, cao, soma ele, né? Néaú, néaú, néaú E aí E aí E aí Cadê... Neh pois? Neh não? Peda a sua galera A gente quer te dar Mesmo que eu venceram era que captaram blue mesmo E eles estãoressantes Eles estãoihinzelando E aliro lourde Para matar um lugar Estávindo muito bem O topo de uma guarda e parece que não é mais fácil de se mandá-lo... Vai ficar mais salva... E, ducho, é que isso vai mostrar... E, ducho, eles são... Vocês vão ter chegado a uma pessoa. É que tem um país que você não faz de mim, mas ele é bem-vindo. Esse aqui fica cachando, porque o dia vem da outra pessoa. Ficou bonito isso e tudo isso, é que a pessoa fica mais fácil. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.